a gente vê de tudo, não tem jeito já vi galo batendo cachorro, mas nunca vi cachorro querer pegar o galo, agora você se fodeu olha aí gente, com o cachorro pegando o galo olha o galo, olha o galo o galo virou menino agora viu, cachorro comendo galo aqui no sentido de tudo viu, se lascou viu o galo acha que é cachorro, viu, virou galinha agora virou cachorra, a cunha a cunha bob, a cunha bob esse galo está fazendo esse cachorro agora vai fazer a chupeta, olha lá a cunha bob eeeh cabruco, agora o couro come viu agora ele falou, seu louco, o galo já está cansado e o cachorro deu, deu, foi quatro e o galo não o galo está cansado, fica aberto o galo está cansado, gostou eeeh cabruco é na boca, olha lá você é louco, o galo já está cansado eeeh arria não, vira peste eeeh Jeremi, você se lascou na mão do bob aí viu eeeh bob velho doido da porra arrocha bob arrocha bob eu não achei, não achei uma, uma cadela aqui mas vai, vai o galo mesmo mas ele queria quebrar o bob aí ele lascou, queria quebrar ele no cacete o cachorro pensou que ele é viado, agora o couro comeu viu eu acho que esse cachorro é viado e é coisado ele deve comer coisado como é que salva isso aqui eeeh